Assim, quando nos folgar um minuto, vamos lá para a comunidade. Vamos levar o chimarrão, vamos levar o nosso abraço, vamos levar a nossa palavra de conforto, de confiança e de que estamos juntos na luta. É isso que nós precisamos de cada sananduvense, todos os dias, daqui para frente. Reforçando isso. Então, nós precisamos muito. Amanhã a vigília vai continuar, nós precisamos que todos vocês possam se somar, mudar a rotina do dia a dia e vamos seguir junto a comunidade do São Caetano e do Bom Conselho para apoiar aqueles agricultores.